Fechando a noite, Michele e Micheleto. Assim que você estiver pronta, dá um sinal e comecei. A gente é uma cheleta, vamos lá. Bom dia, gente. Michele, designer, professora cultural e fotógrafa. E o PowerPoint acabou com o meu layout. O meu pedaço está muito associado à vivência, à quantidade, às experiências e às relações que existem entre as pessoas, assim, as pessoas vivem. Então, o meu trabalho é para as pessoas e com as pessoas. Integrando arte, design, moda, música, cultura. Não que o trabalho, basicamente, é só alguma coisa, mas sempre a interseção delas, né? E com as pessoas que estão nesse momento de hoje. No caso, o trabalho que a gente está fazendo agora, eu tenho uma equipe bem bacana, que a gente fez um projeto de me ensinar, que é uma obra de muralismo, que foi outra pretida numa vanguarda mundial, assim, nas capitais, que possui a arte de uma escala monumental, né? A arte dessa mãe, ela dialoga com a cidade. Então, ela gera uma sensação de pertencimento às pessoas. Elas conseguem se identificar naquele meio e viver mais, e conversar, e, de repente, ela vai para o lado, precisar trocar uma ideia, que começou a ficar ali com ela. No caso dos mochilés, assim, a gente teve um envolvimento muito interessante da comunidade. Para fazer um mural desse tamanho, a gente precisa de N liberações. No caso aqui é um hotel. Então, a gente usava a liberação do hotel, para poder entrar, para o carrinho, para a liberação do prédio, do carrinho era banca, para colocar o projetor, porque a caixa não baixou, né? Eles não bancos, assim, assim. E também é muito legal que eles controlam muitas histórias, né? Quem são as pessoas, quem libera, o que elas gostam. A gente precisa ter muita sensibilidade de quem é dono do prédio para entender que esse projeto é partidário. Então, ela precisa dar uma liberação, mas, assim, é imensurável a quantidade de pessoas que tiverem acesso àquilo, né? Os desafios. Por exemplo, no prédio do Ray Charles, a gente teve que terminar de rapel. Eu vou ter a temagem. Teve um problema técnico na medição do painel, e o artista mudou a escala, e daí faltaram quatro metros para fechar a cabeça do Ray Charles. Não sei se alguém me acompanhou, por certo, né? Mas, enfim, aqui é um projeto que deu errado, o prédio, é um prédio residencial, ele tinha 12 moradores, um morador não quis, e embargou. Foram nove meses do processo de liberação, são quatro, né, por aí, a gente fez dois, por enquanto. Esse aqui é o outro projeto, que é da Rua São Francisco, que é a Curitiba de Histórias e Memórias. A gente fez para o que foi ministrado no Paraná, foi um projeto de Ray Blanet, e ele quer contar um pouco da história da Rua do Foro, do Rua do Terço, que hoje é a Rua São Francisco, e é uma das primeiras ruas de Curitiba. Quem chegava em Curitiba, chegava pela Rua São Francisco, a minha vida total. Voltando um pouco atrás, assim, essa é a Galeria Lúdica, eu participei do paletino da Galeria Lúdica, do Felipe, do Cabela Bramelo, do Dimas, do Panático Graça. A gente tinha ideia de irmos todo mundo no lugar, moda, arte, música, design, e dávamos espaço para as pessoas experimentarem. Então, é isso que eu falo de Lúdica, eu sempre tive muito presente, eu sempre tive uma vez, essa troca com pessoas com diferentes especialidades, que é muito interessante. Nós tínhamos designers de moda, tínhamos artistas, artistas de rua, pessoas que faziam tatuagem, várias coisas. E lá, a gente também começou a limpar uma bandeira das bicicletas, no caso, na Cicleta, da Cicleta, da Cicleta. A gente começou com a ideia de fazer uma árvore de bicicletas, no ano de 2009, conseguimos arrecadar cerca de 100 bicicletas, fizemos uma árvore em centro histórico, e foi interessante também, porque percebemos que as pessoas se identificavam com aquilo, de querer um trânsito melhor, de repensar, e por que bicicleta, né? Foi um trânsito que não estava, hoje, numerou, relativamente, mas ainda tinha um pouco de resistência, e essa área fez a parte de todas as bicicletas, que a gente já recabou essas bicicletas, e depois, conseguiu que não estava para rodar. A bike branca, totalmente de graça, ela vem de uma ideia dos trôfos, lá de Amsterdã, que eles questionavam a propriedade do uso comum. Então, no caso, por que a bike não parte de todos? E aqui, em primeiro momento, seria mais a experiência, né? A gente ter o histórico dela, a primeira bike pela interdústia que eu tive, que foi em 2008, e essa bike circulou primeiramente no primeiro grupo de amigos, assim, e depois foi expandido. Eu peguei o projeto para cuidar na época do NOB, em 2011, e em um ano a gente teve a participação de 200 pessoas que pegaram a bike dela, exatamente de graça, e trabalharam pela cidade inteira. Eu fico muito emocionada com o retorno de todos esses projetos, assim, que as pessoas, elas dão um depoimento muito tanto, dizendo a todas essas pequenas acerturas na vida delas, enfim, de passar pela rua, enxergar a frase que só o Teruel se investiu no seu técnico em Lisão, ou que elas começaram a usar a bike porque elas pegaram a bike drâmica, e é muito bacana, assim, esse material é um guia do pedal, que foi feito também para a época do plano das bikes, que o pessoal não estava mais acostumado, né, de bicicleta, né, e tinha algumas dúvidas. Esse ano nós produzimos ele em 10 línguas, quando eu tive a gente que eu fórum já o da bike, que tem interesse, intuitivo, então vem gente do mundo inteiro, que vai ser muito bacana, e em breve vocês vão poder ver o produto legal, e de grito, bem, né, da dica básica, mas que isso é importante. e não é muito importante a homografia, né, na vida, a gente até pode saber alguns eventos, a homografia é um tipo de fotografia low-time, né, com um filme, 35 minutos, e que a gente pode experimentar vários tipos de... 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 trabalhar. Então, no caso, eu trouxe a minha cabeça aqui, me vai, e eu vou passar pra vocês. É rápido mesmo, hein? Vamos juntar, galera? É, eu quero esquentar o flash, não é? É, 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 Pessoal, é, acabou, foi super rápido, é, 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 ficou muito difícil o resultado, eu não imaginava que fosse ser tão legal, que eu sentia, de que eu sentia, de que eu sentia muito bacana em hoje, é, mas, pô, a experiência foi muito legal. Pessoal, muito obrigado a todos que vieram, eu acho que o evento não acabou ainda, tem muita coisa pra rolar ali no copo, é, acompanhe o, burburinho, né, seja um burburinho, seja um pre-chapter, é, eu não sei se eu falei que era 20 slides, 20 segundos, mas acho que vocês perceberam, cada slide, 20 segundos na tela, e o palestrante não encontrou esses slides, é, espero que essas, histórias tenham tocado o coração de vocês em algum momento, é, eu, achei muito massa de todas elas, e espero encontrar vocês por aí, se, se vocês concordaram, a gente pode continuar fazendo isso, se vocês querem se candidatar, falar também, a gente pode continuar fazendo, pocket mesmo, é, o, o, o formato do Pecha Kutcha, foi criado, pelo, por esses dois arquitetos, é, o que a gente tá fazendo hoje, a gente tá usando o formato aqui, não é um evento oficial do Pecha Kutcha, é, a gente organiza esses eventos oficiais do Pecha Kutcha também, que são muito maiores, vai acontecer um agora, começou a colocar as coisas na front page do Pecha Kutcha, do Pecha Kutcha, é, é, hoje vai acontecer no final do mês, um evento grande, que daí os ingressos são sorteados, e são 14 palestrantes, muito legais, esses caras aqui, eles palestrantes, é, e, e, vocês também estão convidados a, a concorrer a esses ingressos, e participar lá, que, essa massa crítica, que tá aqui hoje, é a nossa crítica, que a gente espera que esteja no evento um dia, e que esse burburinho, todas essas histórias, sejam espalhadas, o mais organicamente possível pela cidade, para que a cidade seja muito legal, isso aí galera, que é bom estar a sua escolha, e muito obrigado. Hoje, e esse a gente tá praticamente fechando, né, vai ter mais, tipo, copa agora, mas, a gente tá fechando o quinto, aliás, o quarto dia, e penúltimo, do aniversário da aldeia, amanhã é o último dia, da semana aniversário da aldeia, a gente tá, dando esse luxo, de que o horário, aqui na semana, também vai ser muito massa, é, amanhã, tem co-working day, aqui na aldeia, qualquer pessoa, pode vir trabalhar, de grátis, e os co-workers, vem a massagem, e vai ser videogame, e vai ser videogame, então, vocês são o tipo de pessoa, que a gente quer que venha amanhã, se vocês vieram, e tem o happy hour, no final, vai ter o campeonato do video game, ao longo do dia, ó, a galera, tá me passando, vai ter o campeonato do video game, ao longo do dia, se quiser, chega aí, se inscreve, e vai ter o happy hour, no fim da tarde, com coisas legais, isso, bem, incluindo, cerveja, vem comemorar com a gente, valeu, e vai ter o happy hour, Obrigado.